O Danilo aproveitou a manhã desta quinta-feira para doar sangue pela primeira vez Ele fala que é muito importante que outras pessoas também possam ter essa iniciativa que ajuda a salvar vidas Eu decidi por conta própria mesmo, certo? Para ajudar as pessoas que preciso Tentei ajudar em agosto, mas não pude, né? Fiz uns exames e acabei não podendo doar, mas ia ajudar a mãe de um amigo meu, entendeu? É isso E hoje retornou e deu tudo certo? Sim, hoje deu tudo certo, retornei e acabei contribuindo com a doação Qual a mensagem, Danilo, você passa para as pessoas que ainda não doaram, que tem vontade, que ainda não tiveram coragem de vir? Bom, que é um procedimento simples, né? Que todo mundo pode contribuir com as pessoas e é isso, ajudar a salvar vidas Com o tema Folião Cidadão, Celebrando a Vida Além da Avenida, o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá Lançou a campanha que incentiva a população a doar sangue nesse período de carnaval O Hemoterapia já está todo ornamentado, pronto para receber o público A meta é que até o dia 17 de fevereiro ocorram pelo menos 40 doações por dia Para ajudar a salvar vidas e se tornar um doador de sangue Basta ter entre 16 a 69 anos, boa saúde, pesar mais de 50 quilos e não ter ingerido álcool nas últimas 12 horas Esse período do carnaval normalmente aumenta o consumo de sangue E para que a gente não tenha nenhum problema, o Hemoterapia vem realizando uma campanha Para atrair novos doadores, trazer os doadores antigos Para que a gente tenha um estoque de sangue em quantidade suficiente de atender Para atender a população no período do carnaval Então você que está em casa, acima de 16 anos, está em boas condições de saúde Vem aqui no Hemocentro Aqui nós temos uma equipe preparada para fazer uma avaliação E caso você esteja apto, você vai doar uma pequena quantidade de sangue Que rapidamente o organismo recupera E esse pouquinho de sangue que você vai doar Vai ser possível ajudar até 4 pessoas Então é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo Participe desse momento de melhorar o estoque de sangue Para que a gente atenda os brincantes Para que todo mundo possa ir para a avenida, possa ir para a banda, possa ir para os blocos Com segurança, tendo a certeza que se for necessário Em caso de acidente, em caso de alguma violência Se for necessário vai ter um estoque de sangue para atender O Hemoap funciona de segunda a sexta-feira Das 7h30 da manhã às 12h30 E fica localizado na avenida Raimundo Álvares da Costa Esquina com a rua Jovino de Noá, no centro da capital 12 horas a gente para a recepção Mas atende todo mundo que estiver aqui dentro Se tiver paciente para atender até 3, 4, 5 horas da tarde Nós vamos atender as pessoas Não vamos deixar ninguém voltar para casa sem atendimento Porque o sangue é importante Sangue não vende, sangue não dá para fazer Sangue a gente só consegue recebendo de doação das pessoas Tem algum estoque crítico? Hoje não Hoje nós estamos com o estoque em boas condições Mas nós precisamos aumentar um pouco mais Para dar uma margem de segurança E no período de carnaval que vai ter o feriadão É que o Emoap não vai estar funcionando Que a gente não vai estar captando sangue A gente tem que ter um estoque para manter esses dias